Aço Noronha Aqui eu estou aqui no número 55723 o número Aqui da Aço Noronha Aqui na Osório de Paiva Aqui gente, onde eu faço as minhas peças Vou mostrar pra vocês Aço Noronha O caba está trabalhando Onde faz as minhas peças do meu catavento Não é tanto catavento eólico Catavento puxa a água Aqui é feito o disco Aqui ó Aqui ó Aqui é onde faz o disco Entendeu? Se quer uma empresa, aço Noronha, né? Pra fazer aí o seu catavento Se quer fazer um catavento Só falar com o José de Castro Alves Se inscreva no canal, viu? Dê o joinha, tá aí ó A velocidade que ele corta A velocidade que ele corta A velocidade é isso aí ó Aqui ó Aqui é show gente Show, vai ó Aço Noronha A Renascença com o meu catavento Catavento puxa a água Aí ó Aqui é assim gente, ao vivo Já foi ó É isso aí gente Deus abençoe vocês Entendeu? Dá o operador aí da máquina Aí ó Deus abençoe É isso aqui, aço Noronha Fica na Oswaldo de Pai Deus abençoe vocês Continua dando joinha Aqui tem todo tipo de ferramenta Aqui, tudo É isso aí ó Tô terminando Uma já tá feita Tá aqui a parte feita Tá feita, entendeu? Pra ficar assim, viu gente? Aqui faz tudo assim já, viu? Tá aqui o cano 75 Tá aqui o outro que vai pra cá É isso aí, viu? Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe